O Campeita que está aí a mostrar o seu talento na Colônia, na sua nova equipa e vai conquistando o coração dos adeptos, principalmente dos adeptos na Colônia, um ano extremo, jogando com os seus pés. É isto que nós queremos, os jogadores jogando com duas vezes na nossa seleção, a usar o Campeita que é um estreno, mas o Campeita é um jogador que pode jogar por trás do avançado, ou jogar com um estreno esquerdo, ou o Campeita jogando com um estreno direto, como é o seu habitual. Portanto, vamos agora atender, porque estamos agora aqui nas próximas ocasiões, que o Campeita possa crescer a compreensão do tempo. Pois eu acho que, infelizmente, nós teremos essa cultura de jornada, que vai acontecer já a 5 de setembro, como a 5, que é uma das capitais orientadas. Onde está o Campeita? Não, não, onde está a sensação desse momento. Ok, ok, ok. O Campeita é o que está a tocar a vocês. Exatamente, o Campeita é o que acontece com o mesmo, enquanto a Senada Colônia, onde está a apelhar o nosso extremo ao plano. E já tem o Moro Margarão. Exatamente, já levou o Moro Margarão. Já levou o Moro Margarão. Já levou o Moro Margarão de duas assistências, enquanto os jogos, equipados pela sua nova equipe do Campeita. Ok, ok. Então, nós vamos esperar, vamos esperar no Capita, que o nosso treinador... Pedro Gonzalez. Dê-lhe a confiança. Quero agradecer ao André Chipema, sempre que está disponível para nos apontar a respeito do nosso desconto. Sem que, às vezes, eu sou muito chato, a gente tem que preparar a matéria. Pois pode, cara. Pois pode, cara. Pois pode, cara. Pois pode, cara. Mas hoje, sim. Sim, sim, sim. A população ao Capita, né? Não foi convocada para este deputado compromisso. Sim. Ou mesmo o Moro Margarão, como o Gidele. Sim. O Gidele sempre está na Afica do Sul. Sim. Neste momento, na seleção nacional, foram convocados cinco jogadores. Ou seja, vinte e cinco jogadores para esta dupla jornada. O Maneu Pesce não vem para jogar essas duas partidas diante do Gane e também do Sotão do Sul. O Jogo do Sul não acontece há nove de setembro. Por quê? Na segunda jornada. Portanto, daí, do meu ponto de vista, o técnico Pedro Roussauves, tirava as baterias olhando para o Capita, que está a ajudar tão bem na sua nova equipa, e já marcou. Estéreo. 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 Exatamente. Então, vai ter uma oportunidade ao Capita ou também aos interesses dos jogadores que são as duas empresas do nosso futebol nacional. Portanto, vamos aguardar o conhecimento do técnico para que o Capita possa fazer parte desse jogo. Temporamente, há um lugar. Falando sobre o Capita, o Capita tem de passagem no Estrela Armadora. Ainda também, em Portugal, que representou o Torbencio também da segunda Liga Portuguesa. E, neste momento, o Capita está na planha, mas, adivante, o jogador Tully de Franço na primeira Liga. Certamente, certamente. Foi emprestado para que o Capita possa ganhar na vantagem competitiva, ter aquela despensa e ele ter aquela maturidade, para que ele possa, quando regressar ao Liga, e ter a oportunidade de ser titular de Tully de Franço, porque olhando para a direção exigente, ou na direção que olhou para o Capita, um jogador jovem, já é o terceiro mundo do futebol, então, tem talento, tem glúteo e pronto, não, como é que posso dizer aqui? Dizendo que, não tem uma oportunidade de jogar, parece, na temporada da equipa, no Estrela Ruiz, a direção do próprio treinador, Tully, achava melhor, e no Estrela do Sobredor, para que ele possa cair mais a formagem da equipa, e tenha mais concentração naquela maturidade ao jogador do Capita. E, no ar, temos estado a acompanhar a constância dos Jogos do Capita, na primeira divisão na Polônia, onde são os Jogos do Olho e dois de assistência, enquanto os Jogos do Capita, de facto, nas próximas ocasiões, e nas temporadas de 2005 e de 2026, o Capita vai vencer, que terá oportunidade na equipa principal do Ligue de França. Isto é um prazer, meu caro vinte, um forte abraço para o Capita, nos estamos consigo e esperamos voltar consigo na equipa principal do Ligue de França. Tem, por enquanto, são esses subsídios que nós trazemos para hoje, para os nossos telespectadores, dos Jogadores ao lado de apoio na Nesca e Aspera, e, sobretudo, o Fios daquela importância do Capita na equipa principal da Polônia, onde vai, como estamos, o carinho do público, do adepto e do 10º segundo jogador da Polônia. Um forte abraço dos esportivos, estamos juntos. Muito obrigado, Andrés Suprema. Quem quer contactar o Andrés Suprema, dá aí um contato. São Andrés Suprema. Andrés Suprema. Suprema, exatamente. Então, vai para os meus amigos, WhatsApp, Facebook, não, deixe-me aí que vocês adivinem. 923-41-10-35, é o número mais. Estava a seguir rápido, não vou tentar mais. Está isso aí. 923-41-10-35, este é o número mais de capas do mundo. Está aí o número, liguem, vamos abordar em relação às atividades esportivas, o que acontece no país e além de fronteiras. Estamos juntos, a cada passo de esportivo. E eu estou lembrando. Açá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe.